Hoje, deveriam ter começado as aulas na rede municipal de Catanduva. Deveriam, né? Como eu disse, os moradores da cidade ainda estão sendo transportados com os ônibus da educação. Ou seja, nada de aula. O contrato emergencial foi assinado, só que a empresa ViaSol tem até o dia 14 para assumir emergencialmente o transporte. O portão da escola municipal José de Oliveira Barreto, em Catanduva, amanheceu assim, fechado. As aulas que deveriam ter começado nesta segunda-feira foram adiadas para a semana que vem. A bisneta da dona Sebastiana teve que ficar em casa. Nós, tem eu, tem ele, tem a mãe dela, o pai dela que trabalha à noite, mas e quem não tem com quem deixar fica difícil, né? Quem depende do transporte público em Catanduva não sabe se quando chegar aqui no terminal vai encontrar um veículo disponível. Hoje são os ônibus do transporte escolar da prefeitura que estão tentando suprir toda a demanda da cidade. São 12 micro-ônibus e 5 ônibus. Com os horários restritos, alguns veículos ficam lotados e muita gente acaba chegando mais tarde no trabalho. Já perdi bastante serviço por causa que o ônibus não veio. Não tinha ônibus escolar e nem uma empresa nova não entrou. Eu cheguei aqui agora, não era 8 horas ainda. E estou aqui até agora. De acordo com a secretária de trânsito da cidade, uma nova empresa deve assumir o serviço de forma emergencial até o dia 14 desse mês. O contrato foi assinado na sexta-feira. A tarifa continua sendo 4 reais, que é o valor do transporte emergencial que foi decretado. E as linhas continuam sendo as mesmas. Não vai mudar nenhum itinerário. A gente tem uma pequena adaptação de horário, porém vai ficar melhor do que hoje o horário que a gente está atendendo, que a gente está com algumas lacunas de horário e eles passam a atender em todos os horários. Enquanto a situação não é resolvida, as mães Janaína e Joseni não se conformam em ver os filhos fora da escola. Tenho que levar eles porque não tem como ficar em casa. É complicado. Onde eu vou tem que levar. E é difícil ficar com duas crianças. A gente espera que com o início da operação da Via Sol, que pertence ao Grupo Paraty, as coisas realmente melhorem, como disse a secretária. É uma empresa séria, uma empresa que tem um histórico no transporte de passageiros. Ao que tudo indica, terá um serviço melhor prestado do que foi a Tambaú. A Tambaú ganhou um contrato emergencial, mas não tinha veículo para operar. teve que alugar os ônibus da Jundiá. Foi um processo todo tumultuado. Enfim, foi um meio traumático para a cidade de Catanduva. Agora, com a chegada da Via Sol, ao que tudo indica, deve melhorar. Vamos continuar acompanhando, porque é um tipo de situação que mexe na vida de muita gente. Mexe na vida de estudantes, do trabalhador, do aposentado que precisa ir ao médico. Enfim, todo mundo acaba sendo impactado por conta do transporte público em Catanduva.